A filha do meu amigo nasceu, o segundo filho, né, menina, ele colocou o nome da filha dele de Beatriz, eu não sou louco de colocar Beatriz no nome de música porque o Edu Lobo fez uma música belíssima, né, quem sou eu pra colocar Beatriz de novo não tem porquê, né, e aí eu achei interessante, falei criança, piá, melhor do que Beatriz, né, do Edu Lobo, né, então aí eu coloquei piá por esse motivo, né, tem uma nota que sempre fica rolando na música, que é a nota Si, né, a nota Si fica rolando o tempo todo na música, porque é pra dar sono mesmo, é uma canção de ninar mesmo, então eu desafino o instrumento e coloco a sexta corda em Si e a quinta infância sustenida, então essa nota, mesmo que eu não tocar, ela vai estar sempre soando por causa dos harmônicos do violão, né, é pra dormir mesmo, eu já fiz o teste, as crianças dormiram mesmo, eu acredito que o artista, não só o músico, tem que estar antenado com o mundo e também desligado do mundo, ele tem que ir mais além até, né, porque ele tem que trazer esse som que não está perceptível e ele tem que trazer isso pro universo perceptível, né, então acho uma tarefa extremamente difícil, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.